JP, 27, Conexão, Brasil, Moçambique Chora não que hoje é dia de mente Explodi, rabisquei essa letra e busquei um feat Cada dia eu escrevo com dedicação Eu não faço só rap, faço rap do bom Só dizer o que eu acho é fácil demais Consciência que busca os meus ideais Raiz que me guia, me torna mais forte Eu conquisto o que busco na luta e não sorte Tem o sangue africano e honro, compromisso Consciência no canto, meu rap é isso Desde anos atrás, solta o vocabulário Não entende, minha rima tá no dicionário Nunca pensei que fosse tão longe assim Só me faz pensar que esse é o caminho De Brasil para o mundo, moleque matuto Deixou a parceria que encontrou em Maputo Escutando barulho e barulho demais Tem vezes que quero um recanto de paz My mind went a half time off peace My English not perfect, but try Espalho inglês por ter argumento Não entende o que eu disse, parceiro, eu lamento Isso é fundamental pra quem passou na escola Rap adulto e não tinta, sentindo talento É bem mais que aliança, eu já entrei no pique Esse som te balança, Brasil, Moçambique Xingado que inveja, quem não sabe andar A estrada da vida me faz caminhar Quem sabe o que conquisto me passa a voar Brincando de escrever e feliz por rimar Vai dizer quem não entrou na onda do som Cada linha escrita perfeiçoou o dom Ei, sap Mostra pra esses caras como que faz o rap Com você, irmão Voltas ao mundo com compromisso A conexão forte e as mentes cientes Presta atenção que não estamos prudentes Presta atenção que não estamos prudentes Voltas ao mundo com compromisso A conexão forte e as mentes cientes Presta atenção que não estamos prudentes Presta atenção que não estamos prudentes Devolta ao mundo, olha só onde eu cheguei Conexão Maputo e o Brasil conseguiu os invejosos Agora nem conseguem rir, tipo cão do vizinho, só pode me seguir A ideia, meu irmão, é nunca desistir Se for me enfrentar, tipo Cyril vai sofrer Eu sou o Superman enquanto o Nembatch, man Tipo mocota, trago rimas, já formas de intimação Arrasto todos inúteis, tipo ciclone Subindo meu talento, como se fosse drone Finalmente consegui encarar o microfone Fui pra ler fronteira através do telefone Tipo o MC Roger, cheguei ao Brasil Tô sempre no top, não sei o que, Fredentor Com pontas de lança, mani, pongo, rapper, com atitude Eu sou o tal, tipo Chris Bonner, aqui tu vais dançar Niga, checa minha feedback Ah, meu irmão, aqui não vais ficar Niga, checa tua bitch bag Eu vim levar-te nesta conexão Sou totista, presta atenção Ainda serei falado tipo português Vou dominar a praça, tipo Somonhé Por essa eles o esperavam, hein? Tá tranquilo, vamos lá Voltas ao mundo com compromisso 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 A conexão forte e as mentes cientes Presta atenção que nós estamos prudentes Presta atenção que nós estamos prudentes Voltas ao mundo com compromisso A conexão forte e as mentes cientes Presta atenção que nós estamos prudentes Presta atenção que nós estamos prudentes Acho que pegamos pesado, hein?